Toda instituição que não honra o que está escrito não é séria. É deste modo que mais de 1120 jovens que haviam recebido contratos há mais de 12 meses para os apartamentos nesta centralidade do Zango Zero em Viena, consideram o Instituto Nacional de Habitação. Para Francisco Teixeira, presidente do Movimento de Estudantes Angolanos Schmeier, que falava aos nossos microfones, considera que o ministro da Construção das Obras Públicas não é sério e que vive fintando a juventude. O ministro em si não é sério. O ministro não é uma instituição séria, porque não honra com os compromissos. Todo qualquer indivíduo que não honra com o compromisso escrito não tem seriedade. E o Ministério da Habitação provou aqui que não é sério, porque disse-nos que o contrato só tinha duração de 10 meses, dava-nos a chave. Passando 10 meses, infelizmente, não consegue honrar com o compromisso. Então não são instituições sérias. E nós não vamos obedecer àqueles que disseram para ter calma. Acho que o nosso tempo de calma já passou. Vamos continuar com a pressão, vamos procurar instituições legais para haver resolvido essa situação. O líder da juventude do APN, Pedro Vita, defende que nada justifica o período de 8 meses e que também mostrou a sua insatisfação em relação ao valor da manutenção dos edifícios, pois o valor cobrado serve para a construção de um novo edifício. O estado físico das habitações nada justifica que levem o período de 8 meses para a resolução dos problemas. Na verdade, estamos aqui bastante tristes também por saber o valor de manutenção de cada edifício. Trata-se de 2,5 milhões de dólares, um valor que nós entendemos ser exorbitante, porque, segundo nossos cálculos, achamos que esse é um valor que dá para construir um novo edifício. O presidente do Conselho Nacional da Juventude, Isaías Calunga, considera que algumas obras de restauros era necessário que fossem impostas, tendo em conta que os edifícios foram vandalizados. Nós, cultura conciliadora, vamos fazer fé de que o discurso que o ministro da Habitação fez não seja repetido, porque o que nós queremos é o bem-estar da juventude. E nós, como porta-voz dos jovens, achamos que 8 meses é muito e queremos que esses 8 meses sejam simplificados, como dizem na escola, em 4, cortando o meio.